Em primeiro lugar gostaria muito de agradecer à Suzana por ter sentido a fazer esta apresentação nos nossos cafés com o arquivo temos também aqui a presença da Ana Sabine e da Ana Boa Vida que também participaram neste projeto e acho que estão os autores todos não, não estão os autores todos presentes, pois não, Suzana? Ainda não? Não, fica a faltar o professor Penusal Machado Pronto, e o terceiro autor o professor Penusal Machado e este grupo foi o terceiro classificado do Prémio Arquivo.pt o ano passado, portanto a última edição já estamos abertos a edição deste ano, 2022, mas o ano passado foi o trabalho, primeiras páginas de jornais online portugueses ficou em terceiro lugar e recebeu também a menção ao rosa do jornal público portanto foi duplamente galardoado o ano passado este trabalho. Eu não vou falar muito acerca do trabalho, mas não vou falar nada, por isso é que temos cá as autoras, neste caso, hoje para falarem vou só apenas dizer que eu gostei muito deste trabalho eu posso dizer isto porque não pertence ao júri eu pertence à organização do Prémio portanto eu posso ter os meus favoritos e eu gostei muito deste trabalho porque eu já trabalho em desenvolvimento do website já há bastante tempo e é muito interessante ver como é que se fazem tantas versões do website, às vezes de uma maneira algo irracional, ou seja há uma diferença entre alterar e melhorar e muitas vezes fazem-se redesenhos dos websites e os sites ficam ainda piores e este trabalho permite de uma forma visual rapidamente ver o que é que já foi experimentado no passado e se combinarmos esta informação com outras informações como de anúncios de estatísticas de acesso aplicando esta metodologia que foi aqui desenvolvida conseguem-se tomar melhores decisões sobre como fazer melhores webdesigns em vez de fazermos apenas webdesigns diferentes e é por causa disso que eu gostei mesmo muito de ver este este projeto eu continuo a mostrá-lo a várias pessoas quando faz sentido mas é uma ferramenta mesmo de gestão de comunicação online extremamente útil e eu espero que mais organizações comecem a aplicar esta metodologia apliquem e reutilizem tudo o que foi feito porque acho que é uma excelente maneira de fazer bons investimentos em comunicação online eficientes eficazes e muito interessantes acima de tudo mas eu não vou falar mais porque hoje não é o palco mas o microfone é vosso pode ligar outra vez não há problema Ricardo agora és que tu estás a falar por cima não há problema ok portanto Susana podes abrir o microfone e começar a tua apresentação muito obrigado só para começar muito obrigado a nós atenção por essa bela elogia muito obrigada mesmo a Susana teve uma quebra agora na rede da internet e estava a pedir para aguardarmos um minutinho que ela está a voltar a ligar o computador como vêem a ligação pela internet não basta é preciso também o telefone neste caso para nos alertar hoje em dia já estamos todos habituados a estas vicissitudes sim é uma questão de aguardar apenas um bocadinho eu também disse que a Susana ia falar não sei se as Anas vão falar também não sei só a Susana sim o que está previsto é que seja a Susana a falar ela já fez esta apresentação já apresentou este projeto de várias formas e ela hoje vai fazer uma apresentação um pouquinho mais completa e ela pronto já está preparada para isso mas fico mesmo contente já agora fazendo um obrigado a mais extenso que seja apreciado nós tínhamos alguns receios que por ser um trabalho sobretudo sobre design que pudesse às vezes não encontrar o seu público facilmente mas fico contente que tenha encontrado seguidores digamos assim muito obrigada mesmo eu não acho que seja só só em traspas sobre design isto é o trabalho tem aplicação em tudo acima tudo na gestão de serviços é uma ferramenta extremamente usada para a gestão de serviços a longo prazo principalmente em organizações que já tem algum histórico online todas elas deviam ter este trabalho implementado porque as pessoas vão mudando nestas organizações apesar das organizações terem um tempo de vida largo as pessoas muitas vezes rodam e há muitas pessoas que chegam lá e têm uma ideia que já foi testada no passado com bons ou maus resultados e assim consegue-se ver olha usando o arquivo .pt e esta forma de visualização gráfica consegue-se ver nós já experimentámos isto no passado então vamos tentar ver se isto correu bem ou não correu mal ou poderia ter corrido melhor e eu acho que é muito muito prático sim é uma ótima aplicação de facto eu aproveito este compasso espero também para agradecer do meu lado também agradecer as simpáticas palavras e pronto e reforçar a ideia de que a Susana está mais do que apto é a pessoa indicada para apresentar o trabalho sobretudo porque foi ela que quer dizer nós fomos orientando mas foi ela que carregou os pianos todos e que pôs as mãos na massa portanto é ela que lhe compete e que lhe cabe também dar mais a cara e por falar andar a cara e aí está ela Olá boa tarde desculpem já ontem tive o mesmo problema de energia mas pronto e então depois até o Ruter voltar a ligar demora algum tempo o meu nome é Susana Parreira e venho apresentar o projeto denominado Primeiras Páginas de Jornais Online Portugueses que foi premiado com o terceiro lugar da Premio Arquivo.pt em 2021 este projeto foi o resultado da minha dissertação de mestrado que realizei entre 2019 e 2020 e surgiu de uma proposta realizada pela professora doutora Ana Sabine que também foi minha orientadora e contou ainda com a orientação dos professores doutores Ana Boavida e Penosal Machado da Universidade de Coimbra A primeira página de um jornal é desenhada para captar a atenção do leitor e ao fazer uma retrospectiva desde o surgimento do primeiro jornal até à criação e desenvolvimento dos jornais online que são o objeto de estudo principal neste projeto conseguimos facilmente acompanhar a evolução do país a dois níveis através dos conteúdos colocados nos jornais e também através do seu design gráfico e das suas funcionalidades sendo que neste trabalho o foco é exatamente esse o design das funcionalidades das primeiras páginas assim com o objetivo de comprovar a evolução e tecnológica existente na vertente dos jornais online foi feita uma análise do design de três jornais online portugueses o público o jogo e o expresso sendo que foi dado um maior destaque ao jornal público pois é um jornal generalista diário que contém bastantes páginas disponíveis no arquivo.pt a seleção e a recolha destas páginas foi realizada então através da plataforma do arquivo a existência do arquivo foi fulcral para a preservação da memória destas páginas e proporcionou condições para a realização desta análise com isto a importância dos jornais na sociedade a evolução visual e tecnológica do jornal digital a importância da primeira página para avaliar esta mesma evolução e ainda a utilização do arquivo.pt como ferramenta de recolha de dados foram os quatro pontos principais que motivaram a realização deste projeto Antes de começar a desenvolver a parte mais prática do projeto foi fundamental recolher e analisar outros projetos existentes que pudessem de alguma forma relacionar-se com o tema e com o que era pretendido para este projeto então vou agora mostrar alguns dos trabalhos analisados um deles está relacionado com a revista Time outro com o jornal The Guardian um terceiro com o jornal chinês South China Morning Post e o último tem o nome Variable Emojis neste projeto relacionado com o Time Magazine de Levmanovich e Jeremy Douglas é possível visualizar todas as capas da revista Time desde 1923 a 2009 a abordagem deste projeto assemelha-se ao pretendido neste trabalho na medida em que realiza um artefacto que comprova realmente a evolução de algumas características das capas destas revistas ao longo dos anos assim como no projeto Primeiras Páginas de Jornais Online Portugueses são apresentadas diferentes características das primeiras páginas tendo em conta também sempre o ano selecional O Jornal The Guardian tem atualmente um website que apresenta o guia de estilo de design no seu jornal digital Como é possível observar nesta imagem que é uma das zonas desse mesmo website a página do The Guardian é apresentada através de elementos de forma simples como podem ver por exemplo retângulos e quadrados e alguns círculos em vez de incluir os próprios conteúdos em si ou seja por exemplo o texto em si desaparece e passa a ser visível apenas uma representação retangular do mesmo É através do poder de representação através de elementos que o nosso projeto também avançou na construção de um dos artefactos de visualização de informação que eu vou mostrar também mais à frente O projeto Front Pages Analysis from South China Morning Post que é de Alberto Lucas Lopes realiza tal como o nome indica uma análise às primeiras páginas do jornal sinês mencionado Este projeto é apresentado através de pequenas caixas com diferentes cores relativas ao tema do conteúdo do jornal e tem ainda um número que e tem ainda um número que representa o dia do mês em que foi publicado Como conseguimos observar neste quadrado que está destacado a azul claro temos notícias que são sobre o mundo em geral e em cor de laranja conseguimos ver que são notícias relacionadas com a política de Hong Kong tudo isto conjugado num quadrado simples e conseguimos ter assim a noção da dimensão e proporção com a quantidade de notícias que eram apresentadas nesse dia nesse jornal O projeto anterior e assim como os seguintes suscitaram bastante interesse pois apresentam de forma limpa e simples a conjugação de inúmeras características que à partida seriam mais complexas de combinar num artefato só e para além disso também é possível fazer várias reflexões em relação aos dados que contêm O último trabalho relacionado que trouxe hoje é o projeto Variable Emojis e tornou-se uma referência pelo modo de interação por parte do utilizador Graças aos botões que estão presentes no lado direito do ecrã a função do website torna-se bastante clara simples de usar e ganha um caráter lúdico como também era pretendido no website do nosso trabalho Depois da pesquisa de análise destes trabalhos e da definição do corpus de análise os três jornais referidos no início o público o expresso e o jogo passou-se então à definição de outras características Foi realizada a escolha da periodicidade de análise que devido a uma baixa quantidade de arquivos dentro de cada ano foi definida como anual ou seja apenas foi selecionada uma primeira página por ano para cada jornal A etapa seguinte foi a escolha das datas Para os anos possíveis escolheu-se a mesma data dentro de cada ano como é o caso do ano 2026 e para os casos em que isto não foi possível escolheram-se as datas mais próximas disponíveis Ao realizar este processo consegui perceber que nem todas as datas apresentadas correspondiam à data real do jornal que estava dentro deste link Penso que talvez sejam as datas que tenham sido recolhidas pelo arquivo e como tal o processo tornou-se um pouco mais tenso Tive que ver as datas diretamente nas próprias páginas dos jornais e muitos deles não a tinham disponíveis logo na primeira página ou seja implicou-me um pouco mais de investigação e deslocação até a outras páginas subjacentes da primeira para conseguir encontrar a data disponível por exemplo em algum artigo que estivesse escrito nesse mesmo jornal Assim após esta seleção de datas foram recolhidas as páginas dos três jornais desde 1998 a 2019 e foram definidos 20 parâmetros de análise tais como a relação entre o texto e a imagem a utilização de publicidade e ainda outros parâmetros que existem nas versões online como por exemplo as caixas de documentários e a possibilidade de partilha nas redes sociais Em seguida passou-se à definição do método de análise para todos estes dados Foi criada uma grelha composta por questões de resposta simples que se assemelha a uma espécie de questionário e que responde para cada jornal a questões relacionadas com os parâmetros definidos anteriormente Aqui por exemplo é visível a grelha de análise do público onde se vêem as várias edições do jornal da primeira coluna e as questões relativas aos parâmetros na linha superior sendo que no MEI conseguimos observar todas as respostas curtas que conseguiu obter ao analisar jornal a jornal Depois disto o objetivo passou por transportar todos estes dados daqui retirados ou seja todas estas respostas ao questionário para artefactos que através da visualização da informação conseguissem facilitar a percepção destes resultados a qualquer pessoa sem terem que analisar uma grelha extensiva Foram então assim criados dois artefactos O primeiro artefacto de visualização diagramática representa graficamente um esquema visual simplificado aos jornais As 27 páginas foram convertidas num desenho mais simples abstraída a partir do original de forma a melhor comparar os jornais em relação aos critérios criados Primeiramente desenhei todas as caixas dos elementos a cinzento como pode ser observado agora no ecrã e em seguida apliquei-lhes uma paleta de cores definida de acordo com o tipo de elemento Este processo foi realizado manualmente para todas as páginas Aqui por exemplo é possível observar a combinação dos ícones com as cores correspondentes a cada parâmetro Por exemplo para o parâmetro da imagem principal que é o terceiro da primeira coluna não tem nenhum ícone porque uma imagem principal será sempre ou do estilo noticiosa ou publicitária Logo na primeira página terá a cor do parâmetro da imagem principal conjugado com o ícone da imagem noticiosa ou publicitária de acordo com o que corresponder A próxima fase de construção foi o do artefacto visualização híbrida Nesta imagem é possível visualizar um inventário cromático proporcional ao lado da figura original da qual foi resultante Este tipo de inventário representa as cores encontradas na figura da esquerda de forma proporcional entre elas e em relação à dimensão que ocupa na figura Foi também ao ter em conta este conceito de inventário e também do trabalho de OutChina Morning Post falado anteriormente que se desenvolveu este segundo artefacto O propósito era haver uma melhor perceção dimensional da ocupação dos diferentes elementos na página e como tal foi necessário desconstruir a visualização diagramática e colocar todos os pixels correspondentes a cada parâmetro juntos na mesma área como pode ser observado Desta forma é mais fácil ter uma noção global do espaço que cada tipo de conteúdo ocupa na página Para conseguir divulgar ao público o resultado deste estudo foi ainda desenvolvido um website onde o utilizador pode comparar as várias edições nos vários anos e destacar momentaneamente um ou mais parâmetros de análise na zona de filtros Tudo isto foi feito tendo em conta a fácil usabilidade do website e o seu caráter lúdico que permite ao utilizador explorar este tipo de comparações com curiosidade intelectual e também algum leite visual O website encontra-se disponível no link primeiraspáginas.susanaparreira.pt e agora vou fazer uma pequena demonstração no entanto depois se tiverem curiosidade podem explorar um pouco mais Logo no início é possível observar o nome do projeto e em seguida temos a secção sobre onde é introduzido o objetivo do projeto a quem ainda o desconhece Por último temos a zona principal do projeto onde conseguimos ver todos os parâmetros de análise a timeline com todos os anos disponíveis e ainda a possibilidade de seleção do jornal público expresso ao jogo Na zona central temos então a visualização diagramática e em breve teremos a híbrida para que consigam ver Vou então por exemplo ativar todos os parâmetros relacionados com o jornal público do ano 1998 e conseguimos observar tanto por exemplo as imagens que são os elementos que estão a ver tanto do lado esquerdo como do lado direito e todas estas dimensões são exatamente as mesmas só que dispostas de outra forma para conseguirmos perceber melhor a dimensão que ocupam na página É possível interagir com os toggles de diferentes formas e observar todas as dinâmicas e os resultados de interações que causam nos artefactos Selecionando por exemplo o ano de 2014 que é mais à frente na análise conseguimos perante o ano de 1998 que mostrei anteriormente facilmente perceber um dos parâmetros de evolução a quantidade de imagens e a sua dimensão ao longo dos anos aumentou bastante a área verde ficou notoriamente maior e se formos ainda para o ano 2019 essa evolução ainda é mais notória Para além disso há outros tipos de análise que conseguimos daqui tirar um que eu acho bastante interessante é por exemplo quando é incluído no website algumas características que só podem existir nos jornais online por exemplo no ano 2006 conseguimos observar que não existe nenhuma opção de partilha de conteúdos nas redes sociais nem nenhuma caixa de comentário que são os elementos a cor de laranja no entanto no ano 2007 essa essa possibilidade já começa a existir temos aqui uma caixa de comentários disponível para o primeiro artigo desta coluna e em 2006 tal não acontecia se continuarmos a andar nos anos daqui em diante conseguimos perceber que para além de uma zona de comentários temos disponível essa caixa em mais alguns dos artigos o que é bastante interessante perceber que ao longo dos anos a importância do utilizador conseguir interagir com vários artigos do jornal foi importante e que se manteve para além da navegação pelos anos e a ativação dos parâmetros conseguimos então ainda observar outros jornais como o Expresso e o Jogo estes estão disponíveis apenas no ano 1998 2008 e 2019 no entanto espero num futuro conseguir aumentar a quantidade de projetos de visualizações diagramáticas e híbridas aqui disponíveis concluindo é possível a partir deste estudo retirar vários tipos de observações e conclusões como por exemplo o aumento da área dedicada às imagens ao longo do tempo como mostrei ou então o momento em que se observa a inclusão de ferramentas de interação com o leitor como por exemplo a caixa de comentários e também a opção de partilha nas redes sociais este projeto culminou numa solução clara que também teve um caráter inovador e que ajuda a entender o progresso dos jornais online em paralelo com a evolução tecnológica destaca-se também por ser um estudo bastante versátil que resulta em múltiplas narrativas possíveis e onde cada um de nós pode tirar algumas conclusões sendo um website livre onde podemos investigar e analisar à nossa medida pode ser utilizado como ferramenta de aprendizagem por exemplo em contexto de sala de aula ou investigação tanto na área de design como no jornalismo no entanto também gostaria bastante de saber que alguém utilizou noutro tipo de explorações noutras áreas Obrigada Agora se tiverem algumas questões estou disponível para responder para responder a e para responder e para responder A CIDADE NO BRASIL